Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal da Semana de Número 10. Mais uma vez estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui para repercutir os principais temas da semana. Eu estou aqui em traje-gala, em comemoração à Semana de Número 10, afinal, um número redondo. Enquanto isso, o professor Tanguy Bagdadi está aqui numa roupa, digamos assim... Uma camisa. Sei lá. Estamos a siméticos, eu queria deixar aqui o meu protesto formal, afinal, acho que a gente tem que mostrar um mínimo de coordenação. Isso aqui é a sua elegância. É a minha elegância, não importa, não está aparecendo o vídeo, então isso não é relevante. Bom, mas falando aqui dos principais temas da semana, acho que o que mais me chamou a atenção, particularmente em termos de relações internazionais, foi o acordo da Farc com o governo colombiano anunciado ao longo dessa semana. E aí, Tanguy, o que você tem para nos contar sobre esse histórico acordo? Eu tenho para te contar, em primeiro lugar, que a gente já tinha falado sobre ele aqui no Petit Jornal, lá em junho, aliás, foi um dos primeiros artigos que a gente apareceu, que a gente trouxe aqui para o Petit Jornal, no áudio, lá no final de junho, que era o fato de que estava muito próximo de um acordo para a Colômbia e as Farc, e a gente disse aqui também que seria lá para o fim de agosto, talvez início de setembro, que seria finalmente assinado o acordo definitivo, e de fato foi. É um acordo histórico, como você falou, é um acordo que muda muita coisa aqui na América Latina, principalmente porque acaba um dos conflitos mais antigos que a gente tem aqui na região. A gente tinha sempre aquela percepção de que o acordo nunca ia sair, de que as Farc iam ficar permanentemente em combate com o governo colombiano. A sensação que a gente tinha era que era um negócio meio Israel-Palestina, que não tinha jeito, era uma paz impossível. E o que foi impressionante foi que as negociações começaram secretas, passaram dois anos como negociações secretas, nesse momento ainda com o governo do Uribe. Saiu o Uribe, entrou o Romano Santos, ele manteve as negociações secretas durante algum tempo, e ao longo dos últimos anos ele finalmente fez com que as negociações fossem públicas. E o grande esforço que o Romano Santos tem nesse momento é de conseguir a legitimação. O dilema pelo qual a Colômbia passa hoje é se a população concorda com o acordo de paz ou não. À primeira vista, parece óbvio que o acordo de paz é melhor. O acordo de paz desmobiliza, ele acaba um conflito e tal. É melhor a paz do que a guerra, né? Parece meio óbvio, assim, no primeiro olhar. Então, intuitivamente, parece muito óbvio. Mas uma parte importante da população colombiana considera que, junto com a paz, você tem que ter punição aos culpados também. É muito raro que você tenha famílias colombianas que não conheçam ninguém, que ou morreu ou ficou severamente mutilado durante essa guerra. Então, existe um rancor muito grande na sociedade, um rancor que vai demorar para ser curado. E essa é exatamente a grande jogada do Romano Santos. Ele convocou uma consulta popular, que vai acontecer no próximo dia 2 de outubro, para saber se a população colombiana concorda ou não com o acordo de paz. E se não passar? Não passar um risco. Mas é um risco que ele está assumindo, e ele está assumindo de forma consciente. Ele sabe que existe a possibilidade de não passar, mas dá a possibilidade do governo colombiano fazer campanha para mostrar os benefícios dessa paz. E se não passar, era o risco que ele tinha que correr. E pelo menos eu tentei também. Ele pode passar para a história como alguém que chegou longe, né? Ninguém chegou tão longe. Mas eu acho que a chance de não passar é muito difícil. A chance de você colocar na mesa os benefícios da paz e da permanência do conflito, eu acho muito difícil que não passe. A tendência é realmente passar. Mas tem um dado importante. Naturalmente, tem algumas vozes que são dissonantes, algumas vozes que não querem um acordo de paz, considerando que com isso você está dando um salvo conduto para as Farc. As Farc, por exemplo, os componentes da Farc não ficariam sequer inelegíveis, eles poderiam se eleger a cargos públicos e tal. Eles vão poder formar um partido, inclusive. Vão poder formar um partido. E uma das principais vozes de oposição a esse acordo é exatamente do Uribe, que foi quem exatamente começou as negociações. Então, é curioso, quando ele estava promovendo as negociações, era a melhor coisa que a Colômbia poderia fazer. E no momento em que ele está vendo o partido rival, um outro político colher os frutos disso, ele começa a considerar que é uma concessão grande demais que é feita às Farc. Mas então, eu queria pedir para você anotar na sua agenda, dia 2 de outubro, tem uma consulta importante, anota na sua também. Uma consulta importante na Colômbia que, mais uma vez, é simbólico para a América Latina. É um dos conflitos mais simbólicos que a gente tem na América Latina. Só para lembrar, as Farc são de 1964. As Farc que já trocaram tiro com o exército venezuelano, com o exército brasileiro, inclusive. Sim. Era uma ameaça regional. Não era uma ameaça somente colombiana. Era uma ameaça regional. O fato de você chegar a um acordo de paz com eles é importante. Lembrando que isso não gera paz na Colômbia de forma imediata. Gera paz com as Farc. Existem outras guerrilhas. Então, um grupo como, por exemplo, a ALN, que é um grupo também paramilitar, que iniciou negociações de paz, mas parou. Então, não tem nenhuma garantia de que as negociações vão chegar até o fim. Legal. E outra coisa que chamou bastante na ação foi que você fez um artigo, que eu gostei muito, de áudio, sobre a Índia. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a condição da Índia hoje. Tem-se falado muito sobre a decadência chinesa. É brincadeira de falar, né? Continua sendo um país de crescimento muito. Mas é da aceleração, sem dúvida. Mas fala-se muito também sobre o vigor indiano. O que você tem para falar sobre isso? Olha, o vigor indiano, ele não é algo que vai passar muito rapidamente. A Índia está apresentando taxas de crescimento acima de 7% ao ano. E tudo indica que a economia indiana vai figurar entre as cinco maiores economias do mundo dentro dos próximos 10 a 15 anos. É impressionante que já cresça mais do que a China. Sem dúvida. Sem dúvida. Já cresce mais do que a economia chinesa e tudo indica que ela tem, inclusive, elementos mais substantivos para sustentar o crescimento por mais tempo. Lembrando que a população indiana está em forte crescimento, diferentemente da China, não há um controle, nunca houve um controle em termos de crescimento populacional. Houve, inclusive, um projeto indiano de que uma forma de tornar a Índia uma potência seria aumentando a sua população. Paralelamente a isso, nós temos uma Índia que é extremamente eficiente e competitiva no segmento de serviços. Atraiu muitas offshore, principalmente de empresas americanas, para dentro da Índia. Afinal, eles têm uma vantagem competitiva enorme que eles dizem que fala inglês. Algo parecido com isso. Além dos indianos serem extremamente bons com matemática, isso também é uma vantagem competitiva muito interessante. Mais recentemente, a Índia aprovou dois elementos muito simbólicos em termos de avanço econômico. O primeiro foi uma unificação fiscal, uma reforma fiscal muito séria, que a Índia aprovou agora nesse mês de agosto. Ela extinguiu nada mais, nada menos do que 12 impostos sobre o setor industrial e passou a ter apenas um. Imagina o Brasil, se o Brasil pudesse ter um sistema tributário simplificado com apenas um imposto. Isso que a Índia passou a viver a partir desse mês de agosto, que é uma enorme vitória do atual primeiro-ministro. Historicamente, o Brasil só era comparado em termos de tributação, de complexidade tributária à Índia. Parece que o Brasil está ficando sozinho, né? Está ficando sozinho. A Índia sempre foi um referencial de país confuso, bagunçado, do ponto de vista tanto tributário quanto em termos de infraestrutura, mas eles estão deixando isso para trás. Quer dizer, a Índia está efetivamente focada em tornar o país competitivo e de vanguarda. Além disso, nesse mês nós tivemos a Índia aderindo ao regime de metas de inflação. A inflação é um problema antigo na Índia e o atual presidente do Banco Central indiano já conseguiu derrubar a inflação para metade e agora, deixando o cargo, ele deixa com a Índia tendo aderido ao regime de metas de inflação. A Índia que vai ter uma meta a partir do ano que vem de 4% ao ano, com uma margem de dois pontos para cima e dois para baixo, lembrando a título de referência que a meta de inflação no Brasil é de 4,5%. A Índia é conhecida historicamente por ter uma inflação alta, mas está focada em baixar essa inflação. A meta é de 4% agora, mas tudo indica que o governo indiano, aliás, isso já foi dito com toda clareza, pretende baixar essa meta ao longo dos próximos anos. Então, a Índia é o grande destaque dentro dos BRICS, os BRICS que parecem que estão perdendo cada vez mais relevância. Tem um tempo aí que os BRICS eram a salvação da lavoura, todo mundo em crise e os BRICS eram salvar o mundo. Infelizmente isso ficou para trás, a gente está vendo um mundo onde Rússia e Brasil são destaques negativos em termos de crescimento. A Rússia, por conta da queda do preço do petróleo e do severo embargo econômico que tem sofrido. O Putin resolveu usar esse destaque todo para anexar a Crimea. Para anexar a Crimea, exatamente. E o Brasil que está enfrentando problemas políticos e fiscais bastante severos e também está tendo uma retração do PIB muito forte. Paralelamente a isso, nós temos a África do Sul, que está estagnada. A África do Sul que é muito dependente de commodities e tem problemas de infraestrutura significativos que não conseguem extravar. A África do Sul, aliás, ela entrou nos BRICS por uma insistência chinesa, porque a China tem uma presença muito forte na África, considerava que a África do Sul está dentro dos BRICS, seria uma forma de representar o continente africano, de mostrar que a China consegue se aproximar, mas durante muito tempo não fez muito sentido. Aliás, o cara que... E não faz até hoje. O cara que cunhou o termo BRICS, que é o Jim O'Neill, ele ficou desesperado quando a África do Sul entrou, porque disseram que estavam deturpando o conceito dele, que a África do Sul não fazia o menor sentido, não tinha nenhuma condição de fazer parte do grupo, porque não se encaixava na descrição que ele fez. A China bancou e o Brasil foi junto, mas a gente está vendo que até hoje não faz muito sentido o ponto de vista do macroeconômico. Não faz nenhum sentido. E por último a China, que está apresentando uma desaceleração do crescimento econômico muito mais forte do que a que estava sendo projetada, o que está assustando não só os chineses, mas o mundo de uma forma geral, em função da dependência que nós temos, nós mundo, de uma maneira mais ampla, do crescimento chinês e do apetite chinês para o compor comprar mercadorias do mundo afora. Então quando você fala de BRICS, temos Rússia e Brasil, destaques extremamente negativos, África do Sul que nunca decolou e continua estagnada, a China desacelerando a uma taxa muito mais forte do que o esperado, sobrou a Índia. A Índia realmente é a única que está entregando e tudo indica que nos próximos 10 a 15 anos ela vai ser o grande destaque da economia mundial e está trabalhando para isso. Tem que saber se ela vai conseguir também manter o ritmo. Sem dúvida. Porque isso é algo que chama atenção quando a gente olha um pouco mais para o longo prazo. Até pouco tempo é o Brasil. O Brasil que está construindo as condições e tal e não foi. Depois era a China. A China vai carregar os BRICS nas costas e tal e beleza, continua crescendo bastante, mas não tanto assim. E agora a Índia. A gente tem que ver nessa sucessão se a Índia de fato consegue se manter no topo. Pessoalmente olhando para os dados indianos e para tudo que eles têm feito nos últimos meses e nos últimos anos, me parece que a Índia reúne condições um pouco mais concretas e sólidas do que o Brasil, por exemplo. Palavra de economista? Palavra de economista. Então pode anotar que não vai cumprir. Acho que é isso, Dengue. Tem mais alguma coisa para eu colocar em relação à semana? Não, com relação à semana está tranquilo. Mais uma vez eu queria deixar o meu protesto. Você da próxima vez venha vestido de forma minimamente decente. Afinal você não tem que chocar o nosso público com seus trajes. Tá bom. E da próxima vez você vem com voz também, porque está me incomodando também a recessão da sua voz. Não está legal. E outra coisa também que você de novo vai escapar, assina, você que está assistindo assina em algum lugar por aqui, eu de novo não lembro, acho que tem umas xícaras de café em algum lugar por aqui, você assina para receber o vídeo toda semana sem precisar ficar caçando na internet inteira. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.